Duplamente. Não, duplamente. Pelo amor de Deus, vamos tocar a caneta sua. Vamos para as perguntas? O Richard, doutora, quem já teve alguém na família com doença cardíaca também pode ter problema, né? Com certeza absoluta. Então é o primeiro sinal de que você tem que lembrar que você tem que fazer check-up. Se você tem pai, mãe, irmão, principalmente os parentes diretos, com infarto prematuro, eu nem vou falar homem, homem, mulher, menos de 60 anos, vai procurar. Vai procurar ajuda, vai fazer o seu check-up anual. Vamos ver um mito de verdade? Olha, vamos ver o primeiro deles? Vai mandando suas perguntas, hein? A pessoa pode sofrer um infarto e não perceber. Pode. Mas isso as pessoas mais velhas. Ou não? Diabéticos. Gente, cada vez mais observamos diabéticos jovens por mal alimentação e obesidade com diabetes, até o diabetes 2 ou outro tipo caulada do jovem e já prematuro por conta do mau hábito alimentar. Quanto mais tempo com diabetes, maior a chance de infarto e ciência cardíaca. Olha, não sabia não. Nossa, não fazia ideia. Eu achei que fosse demorar. Por isso que tá todo mundo recorrentemente da classe médica falando atenção ao peso e a gente tá pegando no pé, inclusive do sobrepeso, por conta desses riscos. Então é verdade. Verdade. Podia ser mentira, mas é verdade. Verdade. Vamos ver mais um? Pessoas que praticam atividade física frequentemente estão livres de doenças cardíacas. Adoraria te dizer que não. Eu te digo que diminui muito. Não só doença cardíaca, até câncer. Mulheres, até câncer. De mama, inclusive. Agora, diminui muito. E também diminui a gravidade. Então uma pressão alta, de repente, que a pessoa teria que tomar três remédios, toma um. Hoje o exercício físico vem como tratamento, inclusive. Agora, a pessoa que faz exercício físico e tem um infarto, o coração dessa pessoa também é mais preparado? Com certeza. Também, então assim, o dano vai ser menor? Menor. Costuma-se sim, né? Porque brinco que doença não lê livro, nem sempre sai como a gente espera, mas a maioria das vezes tem uma recuperação muito boa. Tudo bem, vamos para mais perguntas, Alex. Vamos lá. A Paula aqui, doutora, para reforçar. É verdade que os problemas do coração afetam só quem está acima do peso? Não. Não, não, não. Eu conheço inúmeras pessoas que são eutróficas, são magras, mas tem mutações genéticas do colesterol, manifestando um número exorbitante, ficando com o corpo mais inflamado, com muita gordura. O problema é a inflamação do corpo, né? Sim, sim. E com outras doenças também, né? Exatamente. Psicológicas e tudo bem, também podem causar, né? Com certeza. Cauã, se eu já tive um infarto, fico com sequela? Depende. Você fica, sim, com o seu risco cardiovascular já alto. Então, a partir de agora, ai, doutora, eu tive um infarto, passei, tive alta, nem precisou ou pôr um estente ou colocou um estente, não somente. Você já é grupo de risco. Ali você já tem uma marcação, fica bem. Já, você já tem risco de ter recorrência, porque se teve uma vez, você tem um mecanismo já perpetuado no seu corpo. Mas, você pode sair sem alteração, que é a insuficiência cardíaca, que é a principal complicação. Então, a insuficiência cardíaca é uma complicação do infarto, hein? Não só do infarto. Da pressão, da diabetes, da obesidade, de doenças valvares, doenças arritmogênicas, também podem levar. E a insuficiência cardíaca, o coração não tem força pra conseguir vomber o sangue? Isso. Então, na verdade, o principal, a principal câmera é o ventrículo esquerdo. Então, claro que eu posso ter a insuficiência direita, mas o que mais a gente fala é da esquerda. O coração, o lado esquerdo, a cavidade esquerda, ela é a responsável por apertar por esse movimento, inclusive. De bombear, né? Bombear o sangue pras frentes, pro cérebro e rins e partes nobres. Então, assim, tô te levando oxigênio. O coração, que vai ficando insuficiente, ele começa a ficar dilatado e bater mais abobado. Ai, não tem mais aquela força, da minha bolengão, né? Não tem aquela força, exato. Aqui a gente ia pensar numa insuficiência cardíaca global, porque todas as paredes estão batendo de forma mais lentificadas. E a gente costuma comparar um lado com o outro. Quando eu vou fazer o exame, a gente, um lado do coração com o outro. Não tem uma coisa que eu falo pra você, ai, eu tenho certeza absoluta. É só de olhar. Tem vários cálculos, várias formas de se ver. Mas quando a gente vê um coração inteiro, assim, abobado, a gente já fica com os olhinhos. Mas tem como reverter a insuficiência cardíaca? Tem como estabilizar. Tem como melhorar, mas curar com a medicação, não. Quer dizer, uma vez que você teve esse coração comprometido, e o infarto, na verdade, é como se você matasse, né? Isso. Algumas partes desse coração. Isso. Que morreu, morreu aquela parte. O resto tá funcionando, mas o que faz morrer. Infelizmente, é isso. Ainda não temos terapias com célula-tronco que vão revitalizar esse tecido. Mas o que perdeu, perdeu. Agora, o Fausto Silva, nosso querido Fausto, que tá se recuperando, tá no hospital sendo muito bem cuidado, por sinal, ele tem insuficiência cardíaca. A gente não sabe causada por o quê, né? Mas, ao mesmo tempo, é legal a gente entender, pra gente ver, tá, teria como se evitar? Ele tinha sobrepeso? Tinha. Ele fez operação até bariátrica. Ele tinha diabetes? Ele tinha também pressão alta, né? Na época que ele fez? Então, quais as ticadas que a gente acaba tendo pra gente ter um problema mais sério como esse? A gente vai rapidinho pro intervalo e aí, na volta, a gente explica pra você. Até já.